Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou ensinando vocês a ver como está ativando ou desativando o som da tela de bloqueio, né? Que é o som que emite aí quando você está na tela de bloqueio e desbloqueia seu celular, né? Vou botar aqui, ó. É como eu venho aqui. E quando você faz o desbloqueio do seu celular, emite um somzinho. E bom, pessoal, para estar desativando esse som ou ativando, né? É bem simples. Você vai vir aqui em configurações. Aqui em configurações, você vai estar descendo aí até sons e vibração, tá? Tem aqui sons e vibração. Você vai estar dando um clique. Clicando aí em sons e vibração. Você tem várias opções. E vai vir aqui em som do sistema, tá? Aqui, som do sistema. Você vai estar dando um clique. Clicando aqui, tem aqui sons, né? Você pode vir aqui, tem aqui bloqueio e desbloqueio de tela bem na última opçãozinha de sons, né? Você vai estar desativando. Caso que ele ativar, você ativa. E tirando o celular do modo silencioso, né? Você pode também alterar o volume que vai emitir em cada uma dessas tempos, tá? Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!